Whindersson Nunes e Luísa Sonza, Arthur Aguiar e Maíra Cardi, Luan Santani e Jade Magalhães vimos muitos famosos decidindo seguir carreira solo nessa pandemia. E quando o casal divide o mesmo teto, até os detalhes da separação se tornam públicos. Fato é que ninguém quer separar, né? Mas tem gente que se prepara mais pra isso com um contrato assinado antes de juntar as escovas de dente. E a gente foi atrás pra saber se o tal pacto antinupcial vale a pena. Esses contratos feitos antes do casamento realmente são seguros? Com certeza você já viu também aquela pessoa que disse que abriu mão antes do casamento dos bens, só que aí separou, entrou na justiça e conseguiu. Tem também o contrário, aquela pessoa que achou que estava precavida, se separou, saiu com uma mão na frente e outra atrás. O que de fato garante os direitos na hora da separação. Então atenção, pra justiça tem que estar claro que os dois assinaram em comum acordo. A advogada Bárbara Cruvinel explica que o pacto antinupcial deixa de valer quando a pessoa alega que foi coagida ou que não sabia do que estava assinando, por exemplo. Aí, meu amigo, até conversas em rede social servem como prova. Exemplo de uma prova, uma conversa de WhatsApp, onde durante o noivado a pessoa vira e fala assim, olha, eu só vou casar com você se você for lá e assinar o pacto do jeito que eu mandei ou do jeito que o fulano determinou. Porque geralmente, né, alguma consultoria fala assim, você tem que assinar nesses termos. Aí a pessoa fala assim, não, mas se for desse jeito eu não quero. Aí a pessoa escreve no WhatsApp, tá bom, eu vou arrumar e você assina. Nesse tá bom, eu vou arrumar e você assina. E se não foi arrumado, é a prova de que a pessoa não concordou e ainda assim foi lesada. E quando tem o tal do chifre, gente, tem casal que garante a fidelidade em contrato antes do casamento. Coloca uma cláusula que diz que se houver traição, tem que pagar em dinheiro. Uma das partes pediu que por dia de infidelidade praticado pelo futuro marido, a então futura esposa receberia uma multa pela infidelidade comprovadamente praticada. E além disso, essa multa seria diária. Cada dia de infidelidade praticada, ela receberia uma quantia, um percentual de salário mínimo. E aí eu falei, olha, é perfeitamente possível da gente fazer isso. Só que essa cláusula, ela tem que ser tanto valer para a esposa quanto para o esposo. E não tem nenhum óbvio se criar essa cláusula dentro do pacto antinupcial, ele sabendo e concordando, porque essa cláusula não vai violar nenhum outro ordenamento jurídico, nenhum outro reclamando de ordenamento jurídico. A separação do cantor Gustavo Lima também trouxe à tona a discussão sobre os direitos nesse momento tão difícil em que cada um vai para o seu lado. Corre em segredo de justiça um processo entre eles que deve definir questões como pensão e divisão de bens. Foi divulgado em veículos de comunicação que Gustavo e Andressa também tinham um desses contratos feitos antes do casamento. Em casos assim, a advogada alerta que quando não há acordo, a disputa na justiça pode demorar mais. O que a gente entende e foi noticiado é que existe um contrato prévio, ou seja, um pacto antinupcial onde antes do contrato de casamento, as regras do casamento, tanto no tocante a patrimônio quanto no tocante a outros detalhes do casal, foram previamente ajustadas antes de casar. Os famosos engrossam os números de separações que foram altos em Goiás nesse ano. O povo está largando muito mais do que no ano passado, viu? De janeiro a outubro de 2019, foram 3.551 separações. Nesse ano até agora, 3.814. 263 casais se divorciaram até agora. A pandemia deixou a separação mais fácil. Agora, se o casal não tem bens para dividir, dá para resolver tudo em dois dias, pagando menos de 250 reais. Hoje a pessoa, de maneira eletrônica, fala o divórcio sem a necessidade mesmo de estar junto. O tabeleão irá marcar uma videoconferência entre as partes e nessa videoconferência irá confirmar aquele ato com as pessoas que elas realmente desejam divorciar e, via certificado digital, elas irão assinar a escritora pública. Casando ou separando, é preciso ter atenção a todas as linhas dos contratos para evitar problema depois, hein? E o que é dito em rede social, não se esqueça, pode ser usado como prova. Cuidado com o que fala, cuidado com o que comenta, cuidado com o que replica, porque essa é uma grande ponte de...